como segunda etapa, tá? Se sair alguma pérola aí eu perco, eu fico arrependido. Exatamente. Não, mas o que eu estava comentando é que já ter vivenciado várias décadas de vida, eu vivenciei uma mudança significativa no pensamento da sociedade. Por exemplo, quando minha geração começou a trabalhar, o objetivo era trabalhar numa grande empresa, fazer aquela carreira numa grande organização e ter apartamento, carro, ter todo um conceito de status. Eu acredito que foi muito no boom do consumismo e assim por diante, algumas décadas. Depois se estabilizou e a sociedade começou a ter muito mais consciência de uma série de coisas. Há décadas atrás, você ter fotografias de fábricas com aquelas chaminés jogando a poluição, era interessante em termos econômicos. Olha que legal, tem uma área industrial, não havia muita preocupação com as questões ambientais, com as questões de matéria-prima, ou seja, a economia basicamente era pegar a matéria-prima e transformar em algo para ser útil para o seu mal. Nunca houve, pelo menos antigamente não havia essa consciência de que os recursos são limitados, não são inesgotados. E aí, eu diria que nessas últimas décadas houve uma mudança significativa na maneira de pensar. E esse processo está se acelerando muito com o digital. Com o digital, você começa, primeiro, a ter muito mais conexão entre pessoas, coisas difíceis de fazer antigamente. Você tinha telefone fixo, e isso era muito difícil você se conectar com alguém. Você pode absolutamente saber de que. Detalhes, por exemplo, o interesse para a aviação. Em maio, teve um acidente no Paquistão, uma coisa extremamente surreal, da maneira errada que a tripulação lidou com o problema. E eu acompanho a investigação, saiu o relatório preliminar ontem, da autoridade civil do Paquistão, saiu em inglês, obviamente, eu li, acompanho os jornais do Paquistão e alguns outros jornais que falam isso, os jornais do país, o Paquistão. Imagina, 20 anos atrás, você não fazia isso. Eu quero acompanhar as notícias sobre um determinado assunto que aconteceu lá em Karachi, vendo o jornal do Paquistão. Então, o relatório da aviação civil do Paquistanismo, aí estava lendo alguma outra coisa, me chamou a atenção o conflito na fronteira da China e da Índia, eu fui no jornal indiano para ver o que ele estava falando. O mundo está aqui, do meu lado. Ele está a um clique de distância. Eu posso sair de um jornal brasileiro, ou carioca, para ver o que está acontecendo na minha rua e posso, no instante seguinte, dar uma olhada no que está acontecendo na Índia ou discutir alguma coisa sobre o que aconteceu ontem na Noruega, até aqui do meu lado. Isso é uma coisa que a gente nunca viveu, esse acesso às informações de uma maneira instantânea, global. Esse é um fato primordial. O outro fato é que nós estamos conectados, estamos conversando agora. Hoje de manhã, eu estava conversando com duas pessoas, estava discutindo alguns prováveis projetos com o meu sócio São José do Rio Preto e com duas pessoas. Uma estava em Luanda, em Angola, e outra em Maputo, em Moçambique. Nós estávamos conversando com o Moçambus em São Paulo, aqui. Então, repara, eu estava lendo um jornal da Índia, do Paquistão, depois fiz um conference call pessoal no Moçambique, em Angola, depois eu fiquei lendo algumas outras coisas, escreviu o material, agora estamos conversando. Então, não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Mais uma coincidência. Eu estou num grupo de networking chamado Givers, que eu ajudei a liderar ali no início há pouco mais de dois meses. Nem existia. Veja que absurdo. Em menos de dois meses não existia. O pessoal só se juntou. E um deles morou na Angola, o Fábio Fox. E aí já tem gente do networking que tem gente na Angola, no grupo de networking. Olha a riqueza que isso quer. Você não tem fronteiras. Você fala com pessoas do mundo inteiro assim. Como a gente está falando com um vizinho aqui do lado. Aliás, a gente fala mais com, de repente, alguém lá no Paquistão do que com um vizinho. Verdade. Acho que é um desafio. E isso nos leva a um outro fato. Se eu tenho essa conexão, troco de ideias, aí você se interessa. Pô, deixa eu ver como é que está a economia em Moçambique. Essa riqueza cultural, ela se bem impulsionada, cria uma maneira muito diferente de se olhar à sociedade. E aí, qual é o conflito que a gente vê? Você vê a facilidade que a gente tem. E eu estava conversando com o pessoal de Moçambique, por exemplo, e o pessoal estava falando que essa nova geração já fala bem inglês. A geração mundial fala inglês. A nova geração mundial já é uma língua franca. Ora, e os meios de educação, falando o tema que você gosta e eu também acho muito interessante, a educação que nós temos não contempla isso. A educação, ela não está vendo isso. A educação está isolada onde você tem um professor falando coisas que ele leu, estudou, provavelmente há seis meses, oito meses atrás, não teve tempo de se atualizar e fala para os alunos que vão captar alguma coisa. Então, eles já estão dando a informação atual e o aluno vai captar uma parte disso. Está totalmente desatualizado, quer dizer, por que isso? Eu não vejo o professor como o sujeito que na antiga Grécia era uma pessoa que falava e os outros ouviam mestre não tem mais isso. Todo mundo tem acesso à mesma informação, porque eu preciso que alguém me oriente. É uma metáfora que eu gosto, é uma loucura, mas eu gosto de usar uma metáfora que é do Titanic, porque Titanic é mundial, quem não conhece a história. Então, parece que a educação tradicional é o Titanic, que vê ali o iceberg, mas fala assim, meu, é tanto trabalho, eu estou vendo, mas eu não consigo mudar. e aí quando o Titanic afunda, eu tenho usado outra metáfora quando eu converso com as pessoas, lembra dos músicos que estavam tocando, o barco afundando? Eu falo, gente, é como se fosse assim, já que eu não sei exatamente o que eu vou fazer, eu continuo fazendo. Continuo fazendo. Eu estou dando algumas aulas assim, sábado, segunda, agora eu vou criar as turmas regulares, eu pessoalmente, porque também eu acho que esse MVP, eu fiquei muito assim, estou tentando juntar os professores, eu falei, quer saber? Eu vou dar aula, comecei a dar aula, eu estou me divertindo, segunda e quarta, quatro da tarde, eu vou montar outros horários, aliás, queria muito ter algum dos seus netos aí também. E aí ontem entrou a Sandra Elias, que foi um prazer, porque ela é uma super professora da rede de Campinas, eu falei, opa, a Sandra, eu falei, opa, que responsa, a Sandra também, ela adorou a aula, porque teve um menino que eu fui fazer falar de Minecraft, aí eu falei, caramba, aí eu apanhei, eu abri, eu falei, comecei a apanhar, eu falei, caramba, meu assessor de Minecraft não está aqui, você acredita que o menino pegou o celular? Eu falei, João Vitor, ou João Carlos, agora eu não lembro o nome dele, da João, alguma coisa, aí ele falou, ah, eu tenho no Minecraft aqui no meu celular, ele abriu o celular, compartilhou a tela, deu uma aula de Minecraft do queixo, de química, de química, eu falei, não, mas que é isso? Ah, tabela periódica, ah, aqui eu monto o laboratório no Minecraft, aí foi, para mim, depois eu te mando essa aula que eu gravei, para mim, eu fiquei super feliz, porque, primeiro que a Sandra também estava presente, foi assim, é o que eu quero, junto às pessoas, não precisa nem do professor, é só, é só... Aí você pega aquela aula tradicional do cara escrevendo, não tem mais sentido isso, não tem sentido, é como você ensinar, sei lá, talhar na pedra aqueles caracteres uniformes, basicamente é isso, eu vou ensinar você a talhar aqueles, né, zero grifos numa pedra, pô, cara, esse negócio acabou, quer dizer, eu estou formando gente para o século passado, no pleno século XXI, quer dizer, no mundo digital, onde você tem um dispositivo que faz tudo para você, onde você interage com pessoas do mundo inteiro, e aí eu vou para aquele período chatíssimo de aula, onde alguém vai me ensinar coisas que eventualmente eu sei, ou que não me interessa saber naquele momento, porque tem a coisa de saber na hora certa, então é completamente com o passado. Agora, uma coisa, que é um desafio... Eu acho que tem que ser questionado, aliás, ele é questionado, eu já acho que é um conflito da sociedade que o modelo educacional está ultrapassando. O desafio, é o desafio é que assim, já estava, é a história do Titanic, né, mas parece que a gente... Eu adorei essa metáfora, vou até gravar um vídeo sobre isso, que é o iceberg é o quê? É a pandemia. Agora, bateu no iceberg, agora falou assim, opa, peraí escola que falou que era antenada, como é que está? E o que está acontecendo é que a gente está vendo que parece que eu tenho ouvido falar assim, as escolas que estão se saindo bem, particulares, porque as públicas são... É um grande desafio, né, também as públicas. Parece que são aquelas que desapegaram do conteúdo, falaram assim, gente, não vai dar para passar o conteúdo todo, então vamos fazer de outro jeito. Então, aquelas que deram uma liberdade maior são as que eu vejo alguns pais dizendo, opa, a gente está tranquilo, quer dizer, se preocupou mais com a relação de felicidade do aluno, dos pais, do que em passar conteúdo até o final. Mas, César, o que é que você achou da ideia do projeto? porque eu dei essa pivotada que eu não tinha percebido isso, não tinha percebido. Eu falei, cara, eu tenho que ajudar o professor e o educador. Quando eu vi 14 mil do SESC, eu sou um desses. Eu estava com 10 mil reais de contrato em abril com o SESC. E amigo meu que tinha 30 mil reais de contrato no SESC, zerou. E essa turma é a turma que eu falo. Você põe um zoom assim e fala, faz o que você sabe. Essa galera, porque o SESC já filtrou, quem já fez atividade no SESC são pessoas que se viram nos 30 para contar a história e até fazer origami. O que é que você achou dessa ideia de trabalhar esses públicos-alvos e essa questão do fato de estar todo mundo homeschooling e a escola estão prevendo voltar em setembro e muitos pais assim como eu não estão querendo mandar para a escola. Eu acho que dificilmente nós vamos voltar ao modelo 100% igual ao anterior. Talvez algumas voltem e outras não, outras ficam no meio inteiro. Mas com certeza as mudanças vão se iniciar. E ao longo do tempo essas mudanças vão se consolidar. Até fazendo uma analogia com uma pandemia, a gente nunca sabe exatamente quando a pandemia começa. Quando começa com uma epidemia, você começa a identificar sinais quando já tem um quadro suficientemente de pessoas contaminadas sintomáticas. Mas se a doença muitas vezes é assintomática, você não sabe quando começou. Às vezes começou três, quatro meses em outro lugar e só um raquinho nessa região por alguma razão específica foi identificado. Então eu vejo esse processo de transformação, esse semente de transformação foram colocados agora. Foram colocadas muitas vezes a forma que as empresas poderiam quebrar determinados paradigmas. Por que ir para o trabalho se eu posso fazer em casa? Por que ir para a escola se eu posso aprender em casa? Significa que eu não vou mais ter escola? Não significa que eu não vou ter mais escritório? Não acredito, mas eu acredito da maneira diferente. Em vez de eu ser obrigado a ir ao escritório, eu iria ao escritório quando eu precisar para determinadas situações onde o aspecto de relacionamento humano for muito importante. Não para se ter uma reunião fica todo mundo com o seu laptop ouvindo e digitando coisas. Muito comum isso. O cara fica na reunião cada um com o seu laptop e o cara lá falando. Não precisa estar no escritório para isso. Agora, aquela conversa pessoal, aquela, que é muitas vezes um debate de criação, você tem linguagens não verbais que são expressadas quando você vê pessoas, você tem contato, o olhar, o cruzar de braços, o posicionamento, que numa tecnologia como nós temos hoje ainda não é sendo um passeio. Pode ser para o futuro. Realidade virtual e tudo, mas no momento não. E o contato humano, nós somos seres sociais. Mas aí não é obrigatório, passa a ser uma opção. Hoje eu vou, amanhã, talvez, outros dias não preciso ir. A mesma coisa a escola. Não tem muito sentido eu dar aula de coisas que estão no Google. eu tenho que fazer as pessoas saberem ler e escrever, as pessoas saberem pesquisar. Ah, mas nem a sociedade tem. Queria ser considerado todo mundo como saneamento. Agora que nós estamos começando a olhar saneamento, mas é claro, a flexibilização, a ser privatização, isso torna mais factível, porque a gente está numa situação estranha, porque a gente fala que todo mundo tem que lavar a mão. Beleza, você tem 40, 50 milhões de pessoas que não têm ângulo encanado nem saneamento. Como lavar a mão? Sabe que eu escrevi um artigo no meu blog? Muito interessante, eu vou colocar até aqui. Eu estou usando o Zoom de um jeito bem legal, que eu deixo no notebook e eu vou trocando a tela. Fica bem interessante. Como eu tenho muita coisa assim de conexões, eu falo, se eu começar a falar das teorias, fica muito chato, porque as pessoas não pegam. Eu falei, quer saber, eu vou escrever um post visões de um futuro não tão distante. Eu escrevi, eu estou em 2050, estou com 81 anos. E há 30 anos aconteceu a pandemia. Aí eu comecei a contar. Aí a parte de escolas é maravilhosa, porque eu falei assim, gente, não tem mais escola. A gente não precisa mais ir. A gente vai quando quer, exatamente o que você falou. E o que eu, acrescentando até na minha visão aqui, o que é legal é isso. O online, a gente é de todo mundo, está na rede. Aquela escola física é como o Sesc. Eu vou ora no Sesc Vila Mariana, ora no Sesc Pinheiros, eu vou onde eu quiser, onde eu estiver. E outra coisa, o aprendizado, ele é contínuo para a vida toda. Não é aquele, não tem mais um momento. Na sociedade industrial, você tinha matéria-prima, produção, distribuição, entrega para o cliente. Um processo. E a escola emula esse processo. Você pega a matéria-prima, são as crianças, faz uma linha de produção, vai a primeiro, segundo grau, universidade, sai um produto padronizado. Eu sou médico, eu sou médico, eu sou especialista, eu sou engenheiro. Engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. Aquele produto formatado, padronizado, todo mundo aprendeu igualzinho, aquela coisa. E aí, entrega para o mercado. Ora, não tem sentido, você não está falando de matéria-prima. Se você está pensando no mundo, hoje, digital, onde o produto é tão importante quanto o serviço, ou seja, eu não quero a máquina de lavar, mas eu quero uma roupa lavada. A máquina de lavar apenas o meio, eu posso, com a tecnologia, prover todo esse serviço. Coloca a máquina de lavar na sua casa, você não se preocupa com maltenção, não se preocupa com colocar sabão em pó, porque a gente deixa que eu faço tudo isso. É a mesma coisa nessa forma, conosco, os seres humanos. Então, eu não posso criar um produto modernizado, eu tenho que adaptar esse produto, como se fosse um tomo do produto e eu tenho que ser flexível, adaptável para determinadas minhas necessidades, eu preciso conhecer mais isso, aquilo, conhecer mais aquilo. Bom, primeiro, as coisas mudam e vão continuar mudando rapidamente, eu tenho que estar muito adaptável para aprender coisas diferentes o tempo todo. Segundo, é impossível que eu consiga saber tudo, eu tenho que me conectar com outras pessoas para compartilhar ideias e o nosso conjunto de ideias é que vai gerar uma determinada solução. Então, a mesma coisa que a gente está falando para o produto se tornar, ele faz parte de um todo, o ser humano também, quer dizer, conectado com essas coisas, onde o serviço gera adaptabilidade às necessidades é que é fundamental. Isso bate de frente com o modelo de educação que nós temos. Então, nós estamos numa sociedade digital, ele fala de digital, fala de digital, fala de digital, e tem uma sociedade baseada em educação industrial, analógica. E sabe qual, agora, nesse período de pandemia, deixou de ser algo que eu enxergue como startup, tanto é que eu vejo da seguinte forma hoje, é uma missão que eu preciso colocar para andar, já não é do máximo. Essa ideia, eu falo, essa ideia não é minha, essa ideia veio de algum lugar, eu preciso, que nem os livros do Chico Xavier, ele precisava escrever, mas não era dele. Então, eu estou meio que me sentindo assim, porque eu fico pensando, se pega essa criançada, essa juventude, e coloca para pensar na COVID, no COVID, para solucionar, que soluções trariam? Gente, eu fico imaginando, porque, na verdade, a gente está travando eles, meu filho agora está tendo aula, provinha tradicional, profissional, e eu fico pensando nisso, eu falo, tem um gráfico de 2030, do Singularity University, que mostra as habilidades do século XXI, você sabe tão bem, tanto é que, aquela sua foto ficou bem legal, viu, uma das minhas melhores fotos da palestra. da Singularity, eu achei interessante, porque eles colocam que a primeira competência em 2030 é criatividade, e depois solução de problemas complexos. Eu fico pensando, o que a gente está fazendo com essa garotada? Porque eu vou contar uma historinha bem rápida, que eu achei massa. Sabe esses livrinhos de inteligência, de charada? Estava eu e meu filho mais velho, o que é surdo, mudo e cego e só fala a verdade. A gente ficou lá pensando, não conseguia resolver o problema, né? Aí chegou o meu filho mais novo, o Caio, que o livrinho é dele, né? Ele usa muito o livrinho. Caio, o que é surdo, mudo e cego e só fala a verdade? Ele parou um segundo, botou a mão no queixinho, é dicionário. Ah, você viu, você viu, você viu. A gente foi olhar a resposta, sabe qual era a resposta? Espelho. Ele não tinha visto, ele pensou numa resposta melhor do que a do livro. porque espelho não fala só a verdade, você tem espelho torto. Aí eu falei assim, gente, você já imaginou numa escola? Você errou. Você errou, não é espelho. Eu falei, não, você deu uma resposta melhor. E nós somos bloqueados pela sociedade, pelo modelo industrial, que você vai formatando, formatando, você não pode sair daquele quadradinho, você tem que sair daquele produto formatado. como na linha de produção, produto que não está dentro dos padrões, ele é desmanchado e volta para o início, a mesma coisa acontece com o ser humano dentro da sociedade. Se você está fora dos padrões, você é deslocado ali. Não, você não vai ser um engenheiro como a gente gostaria. Então, reprovado, vai para lá, o cara pode ter um poder de dor. Isso que você falou de produção é legal, né? Sai a roupa manchada, aí você pensa, pô, mas alguém vai lançar daquela roupa, daquele jeito. Não tem que sair igualzinho. Exatamente. Nós formamos pessoas dessa forma. Quem não se combina com o que se adapta, cai fora. Ah, ele não se adapta à escola. Espera aí, a escola tem que se adaptar. A escola tem que ser uma plataforma de adaptabilidade. Você não é uma linha de produção, sai todo mundo igualzinho, né? Quadradinho, dois por dois. Não é isso. Interessante. É esse modelo que a gente tem que repensar. Eu acho que toda iniciativa nessa linha deve e tem que ser incentivado. O Brasil está muito atrasado, o mundo inteiro, mas vamos pegar a nossa realidade, a gente tem uma formação muito ruim, e não adianta a gente tentar formar seguindo os modelos que outros países, como a Europa, os Estados Unidos, fizeram. Eles fizeram isso nos anos 50, 60, no final do século passado, no século retrasado, tudo, para a sociedade industrial e estão revendo os novos modelos. Então, a gente não pode repetir o que eles fizeram há 50, 60 anos atrás. A gente tem que sair para o agora. O que os países mais avançados estão fazendo? A Finlândia, não sei o quê. Vamos olhar isso. A Finlândia é diferente? Sim, e daí? Mas o conceito se aplica a qualquer um. Então, não adianta eu tentar pegar pessoas que nunca foram para a escola, vou formá-la no modelo que eu formava há 100 anos atrás. Quando ela sair formada, vai ser formada no modelo de 100 anos atrás. nós estamos agora. Então, não adianta formar uma pessoa assim, tem que formar para um novo modelo da sociedade. Um novo modelo digital, ele se sobrepõe a todo o resto. E é isso que eu não vejo. Mas você falou uma frase muito legal que eu tenho que anotar, depois eu vou rever o vídeo. Você falou que tem que ser uma plataforma de adaptabilidade. Foi legal o que você falou. Mas é isso que eu vejo, quer dizer, a gente não tem isso. Eu acho muito legal o que você fez. Agora, qual é a sua estratégia de colocar de pé? Então, vou compartilhar o último gráfico e eu já respondo. Eu só tenho uma limitação que às cinco horas eu tenho... Não, cinco minutinhos e a gente já acaba. Só esse gráfico que eu postei no meu blog, eu fiz uma brincadeira com achatar a curva. Eu falei que é inversamente proporcional, porque educação não é só com tecnologia como o pessoal está fazendo, me dói no coração, não só escola, mas empresa. O pessoal põe tecnologia e fala, ah, resolveu. Eu falei, não, gente, mas a revolução é cultural. Quem não muda o mindset só botou o Zoom para rodar, só botou o Google Meet, o Google Classroom, mas continua fazendo o mesmo. Aí eu fiz essa brincadeira que eu falei, a gente precisa não achatar a curva, tem que fazer a revolução, puxar o mais rápido possível. Porque ao mesmo tempo que eu vejo, é assim, apesar de todos os desafios, eu acho que professores, educadores e as escolas, a hora que derem um shift aqui no mindset, você tem tudo para mudar, não precisa de mais nada. toda a ferramenta já está aí. A mudança dos professores. Não adianta a escola querer mudar se não tiver professores preparados. E eu acredito que o professor, também não adianta ter o professor que diga para o aluno, aluno, você tem que aprender, você tem que ser criativo, você tem que ser inovador, e ele não é. Ele não é. É igual você dar aula no quadro, naquele quadro, com o Gis, falando de inovação, de tecnologia digital, olha, vou falar tecnologia digital, escrevendo no quadro. É, o José Pacheco tem frases maravilhosas, você conhece ele pessoalmente? o José Pacheco? Então, ele é maravilhoso as frases. Ele fala, o professor não ensina o que ele transmite, ele ensina o que ele é. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a revolução vai começar pelos professores. E eu acredito que a melhor maneira é exatamente esse modelo de rede social. O que é o Facebook, na verdade? O Facebook é uma rede social. Tem gente que diz, não, o Facebook é negativo. porque não é negativo. Você que usa ele de forma negativa. Se as pessoas colocam conteúdos inapropriados, agressivos, é porque ele é. A pessoa é inapropriada e agressiva. A plataforma é neutra. Se você colocar só ativo científico, você vai ter ativo científico. Ela não incentiva nada. Então, se você começa a criar redes, uma rede aqui conectada a outra rede, essa rede, ela se aumenta. É o efeito de rede mesmo. Isso que eu ia... Você perguntou da estratégia, eu queria apresentar aqui o Manish Jeng. Não sei se você conhece ele. O Manish Jeng, ele estudou em Harvard, em grandes... Na ONU, se não me engano, também na UNESCO. E ele meio que deu um insight na vida dele. E ele voltou para o vilarejo da avó dele. Porque ele meio que sacou que a sabedoria está nas comunidades também. Esse modelo de colocar nas universidades do conhecimento, ele meio que... E ele criou um projeto chamado Ecoverse Cities, que são as universidades livres. Tive o prazer de estar com ele em um evento chamado Festival de Luzes. Depois eu te mando um vídeo. E aí, respondendo a pergunta, esses pontos que se conectaram depois que a gente se falou, pandemia, eu percebo que, na verdade, é isso. Eu não vou reinventar a escola de dentro, porque o modelo já existe. esses educadores makers, como eu, e esses educadores que têm comunidade, esse é o meu foco agora. Por quê? Porque você gera renda na ponta. Tem um dos melhores origamistas que eu conheço, que é o Johnny Gummy, olha só o que ele faz. Eu também faço, mas esse ele fez. O cara é fenomenal. Ele é um jovem que ele arrebenta. O melhor parceiro meu de origami, quando eu levo nos eventos, ele é da periferia de Grajaú. Ganhava um salário mínimo na, como é o nome daquele de internet? Não é telecentro? É tipo telecentro, sabe? Ganhava um salário mínimo em uma tarde fazendo origami. Não ioda de origami, mas a gente fazendo uma atividade de origami na Claro, ele ganhou em uma tarde o que ele ganhava o mês inteiro. Então, assim, só para fechar, que a... Eu estou com um vídeo, eu te mando depois, que eu levei umas seis horas editando, sobre reinventando as escolas, que é a capa que eu coloquei. Então, resumindo, eu acho que assim, o meu MVP agora vai partir para realmente pegar os professores, tanto os que estão desempregados, os oficineiros, e formar essas mini-escolas seguindo o livro do Lalux, Autogestão. Seis formam uma mini-escola. E você que lê o livro sabe que tem a ESBZ da Alemanha, que ele fala cada duas, três turmas com dois professores formam uma mini-escola. Eu falei, meu, eu falei seis. Eu falei, qualzinho? Então, a ideia é criar e a ideia é buscar investimento para fazer o quê? Um aplicativo que gere esses grupos, que nem time de futebol, você chega lá e fala, eu quero me formar uma escola. Quando formar seis, a gente começa a formar as turmas. Então, esse é o meu foco agora. Que é um sistema que eu não acho tão complexo, porque a formação de grupos, porque Zoom, Meet, a plataforma de transmissão já existe. Não preciso inventar a plataforma. E como é autogestão, cada um escolhe se quer Google Meet, se quer Google Drive. Agora, eu já tenho a plataforma que vai abrigar todas as escolas, que é o EduLabs. Então, ficou bem divertido. Por isso que eu não ganhei o Coronatum, mas eu falei, gente, eu ganhei já. Porque só essa parceria já... Se eu tivesse batido na porta do Lucas, sem o Coronatum, ele não ia fazer o que ele fez. Mas como era um hackathon, ele se empolgou e lançou. Mas é isso, César. Eu agradeço muito a conversa. Eu vou te mandar esse vídeo aqui, que está muito legal. Foram seis horas editando. Então, o pessoal gostou. E acho que o próximo passo da nossa conversa, e segue pelo WhatsApp e tal, é assim, eu preciso de um capital anjo muito pequeno, porque a plataforma de cursos é mais difícil. Já tem. Eu vou chamar o Lucas, eu quero que ele seja... Eu quero ver como ele se enquadra, mas... Então, a plataforma que precisa é a plataforma de conexão e formação de grupo. E a gente sabe que já não é algo tão complexo de desenvolver como... Pelo menos, eu acho que a parte mais complexa é o que o Lucas já tem aí do Lab. Essa plataforma de EAD, né? Complexo. Você tem o contato com o Ernesto, pode ser um caminho, porque o Ernesto se interessa por isso também. É? Isso. A sua demanda de capital não é grande. E talvez, para o Ernesto, para o Lucas, seja interessante, você potencializa a plataforma dele. É, eu vou falar com eles, mas eu quis conversar também, porque eu estou... Para mim, a Confid Education é um open source. Então, se eu estou seguindo o LaLux, também não quero que seja uma startup com sócios rigidamente posicionados. Eu falo, gente, entra, sai, que nem time de vôlei. De repente, fala, pô, também quero participar, vamos participar. E, obviamente, alguém bom de finanças, que não é o meu caso, que possa fazer essa gestão maluca, né? Porque se é um negócio aberto, tem que ter alguém muito bom para dizer, bom, como é que a gente faz essas finanças coletivas abertas, né? Mas eu acho que alguém resolve, né? Ah, sim. Mas eu acho... Alguém vai aparecer para resolver isso, porque tem alguém já com essa ideia querendo fazer isso e não sabe com quem falar. Mas aí eu peço para... Seus netos têm quantos anos? Varia. Tem de cinco a nove. Nove. Pega o de nove. Eu te mando o WhatsApp das turminhas. Porque agora eu vou te mandar pesquisa. Tem uma pesquisa agora com pais e mães para escolher um horário. Então, eu vou começar a formar as turmas regulares. Aí você passa lá para a sua filha ou seu filho, que tem um de nove. Filha. Filha. Você fala com a sua filha, aí fala, porque nove anos é a idade ideal para esse... É bem autônomo, né? Já se vira lá. Eu já percebi, oito anos já está quase autônomo. Sete anos precisa da mãe do lado. Agora, nove anos para cima nem precisa da mãe. Está lá, olha. É que nem o menino que deu aula de Minecraft. Eu vou te mandar a aula dele porque assim, caramba. Falei, está contratado. Você vai dar aula de Minecraft para a gente. Muito legal. Muito bom, César. Obrigadão, viu, pelo tempo. Muito legal a conversa. Eu te mando os vídeos pelo WhatsApp. Grande abraço. Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.